Hoje eu vou mostrar para vocês sobre duas funções de pesquisa, que são as funções índice e coesp, e como que a gente consegue usar essas duas funções juntas para criar uma fórmula para a gente pesquisar valores, substituindo inclusive PROC V, PROC X ou outras funções de pesquisa aqui, tá? A gente vai montar basicamente do zero, vai ser essa parte aqui da direita, onde eu tenho uma lista suspensa e toda vez que eu altero esses valores, ele já me retorna automaticamente a produtividade. Eu vou dar um clique aqui na minha célula e dar uma olhada aqui no meu canto esquerdo. A gente tem aqui a função índice e a coesp dentro da índice. Por mais que a gente já tenha uma aula sobre isso, o que a gente vai fazer aqui é destrinchar uma por uma e detalhar os argumentos para aí sim a gente conseguir fazer as duas juntas e usar como pesquisa para substituir PROC V, PROC X e E. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e esse tipo de conteúdo te interessa, não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like, além de, é claro, acompanhar a gente também nas outras redes sociais, tá? Eu já deletei aqui a minha função e removi a minha lista suspensa, porque a gente vai criar tudo do zero. Primeira coisa, o que a gente vai fazer aqui é aprender sobre a função índice e depois a função corresp. Entendendo essas duas funções, a gente consegue aplicar as duas juntas. Primeiro na função índice, eu vou chamar aqui a função índice e lembra que você precisa colocar o acento agudo no i e a gente vai dar uma olhada aqui na sintaxe dessa função. O que a gente tem aqui é que ela retorna o conteúdo de uma célula especificada pelo deslocamento de linha e coluna. Então nesse caso a gente tem que fornecer as informações para índice e ela vai retornar o valor da tabela que a gente está procurando. Aqui no caso a gente tem como, por exemplo, referência. Referência vai ser a coluna onde eu vou ter aquele retorno. Vamos supor que eu queira, por exemplo, aqui produtividade. Então vou selecionar aqui a produtividade e eu vou buscar a produtividade do José, que é 124. Então eu selecionei aqui de C2 até C16, que é onde eu tenho essa informação. Ponto e vírgula, a gente tem os argumentos opcionais, mas a gente precisa especificar isso aqui para ele. Se eu colocar sem os argumentos opcionais, ele me retorna uma matriz. Isso aqui é inclusive uma vantagem de usar essa função aqui ao invés de usá-la lá no Excel. Então vou voltar aqui para a minha função, ponto e vírgula, a linha. Então o que eu vou especificar para ele aqui é em qual linha está a produtividade do José. No caso, a partir da minha C2, a gente tem 1, 2, 3, 4. Então ele é a quarta linha baseada ali na nossa seleção inicial, que foi de C2 até C16. Então eu coloco aqui 4, dou um Enter e ele me retorna 124. Se for o caso e você tenha selecionado aqui da B2 até a C16, então eu vou trocar aqui de B2 até C16, ele vai me retornar a linha inteira do que a gente selecionou. Então eu precisaria especificar dentro da minha função índice também a coluna. Então no caso a coluna 2, porque baseado na minha seleção, turno é a primeira, produtividade é a segunda. Dei aqui um Enter e ele já retorna para a gente então 124. Ou seja, ele faz basicamente a pesquisa baseada no que a gente fornece, tanto de linha quanto de coluna. E é aí que entra a Corresp. Lembrando que na Corresp a gente precisa dar aqui uma chave de pesquisa, uma referência, e ele também vai fazer essa pesquisa muito semelhante do que faz a índice. A diferença é que ele me retorna o número, ou seja, a posição em que está aquela linha ou aquela coluna. Antes de eu fazer aqui a função, eu vou escrever aqui Maria, porque ela vai ser a colaboradora em que a gente vai fazer essa busca. Então eu chamo aqui a minha função Corresp e ele diz para a gente que ele vai retornar a posição relativa de um índice no intervalo que corresponde ao valor especificado. Ou seja, eu vou selecionar aqui então a minha chave de pesquisa, que é Maria, e baseado nas informações que a gente vai passar para ele, ele vai nos retornar em que posição está a Maria. Então eu aperto aqui ponto e vírgula e o nosso intervalo. É importante que nesse intervalo seja selecionado a coluna onde está a informação do colaborador, que é Maria. Então eu vou selecionar aqui da minha A2 até a minha A16. Ponto e vírgula novamente, o tipo de pesquisa, e como a gente já ensinou na Procv, a gente coloca no zero porque eu quero uma pesquisa exata. Dou aqui um Enter e ele me diz que, baseado na minha seleção, Maria está na quinta linha. Portanto eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5. Então aqui está a Maria. E se você prestar atenção, você já entendeu mais ou menos como que a gente vai juntar essas duas funções aqui. Mas antes, vamos criar aqui a lista suspensa rapidinho. Eu selecionei aqui a minha célula, venho em dados e depois validação de dados. Aqui no canto direito a gente vai adicionar uma regra e a gente vai trocar de menu suspenso para menu suspenso. Deu um intervalo. Vou clicar aqui nessa grade e eu vou selecionar aqui todo mundo. Dou um OK e a gente já tem aqui uma lista. Para tirar esse retângulo cinza que está aqui, eu venho em opções avançadas e deixo somente como seta. Dou aqui um concluído. Fecho as minhas regras de validação de dados. E eu já tenho aqui essa lista pronta. Tenho aqui um colaborador aleatório e a gente vai montar agora a índice dentro da Corresp. Coloco então um sinal de igual, chamo a minha função índice primeiro, a gente precisa começar por ela. E a nossa referência vai ter que ser a matriz de células a deslocar. Então é onde eu quero aquele retorno. Como eu estou buscando por produtividade, eu vou selecionar aqui da minha C2 até a minha C16, porque aqui eu tenho as produtividades. Ponto e vírgula, linha. A gente teria que especificar aqui na mão qual que é a linha. A gente não precisa justamente porque a Corresp traz essa informação para a gente. Então eu chamo aqui a Corresp, dou um tab, e a minha chave de pesquisa vai ser a colaboradora Nívia. Então eu selecionei aqui a minha E2, que é onde eu tenho a minha lista suspensa. Ponto e vírgula, o intervalo. Reforçando que tem que ser um intervalo onde tem os nomes dos colaboradores. Portanto eu seleciono aqui, ele já me dá esse retorno. Ponto e vírgula, tipo de pesquisa. Que é uma pesquisa exata, portanto eu coloco aqui o zero. Fecho aqui os parênteses da nossa função Corresp e dou um Enter. Antes de eu dar um Enter, só para explicar para vocês como que ficou a nossa função. A gente tem aqui o índice, que é o que vai retornar para a gente, de que coluna que vai retornar para a gente. E a Corresp, que traz a posição da linha baseada na referência em que a gente selecionou. Que no caso é a célula E2, onde eu tenho o nome da Lívia. Aperto aqui um Enter e ele retornou 225. Dou uma olhada aqui na minha tabela e Lívia tem 225. Se eu trocar por exemplo aqui para Maria ou para Batista, repara que automaticamente ele vai trocando para a gente na produtividade também. E a gente pode validar se deu certo. Como por exemplo Pedro 225, volto aqui 225 também. Lembrando que a gente também consegue fazer isso usando a função PROC X. Eu também vou deixar nas telas finais um vídeo para vocês aprenderem sobre as funções que podem trocar a PROC V. E do outro lado também um vídeo sobre inteligência artificial dentro do Google Sheets. Vou deixar um link também com um curso e cupom no comentário fixado e também na descrição do vídeo. Que se for interessante para vocês, vocês podem ter um curso bem legal. Com uma estrutura bacana lá dentro da plataforma da Hotmart. Então por aí é isso. E eu vejo vocês em uma dessas vídeo-aulas da tela.